agora a minha dica para você é saber o e mail do seu celular ou seja o número de série dele caso você seja roubado assaltado ou perdeu o seu aparelho aí aí você digita esse número vai aparecer o seu serial aí isso tem que ser logo após você comprar é para para isso você digita asterisco asterisco ou seja estrela quadrado 06 agora quadrado aí vai aparecer na sua tela o número dos do serial do seu aparelho aí você liga para a operadora diz que perdeu ou foi roubado aí ele vai bloquear o seu aparelho para não aceitar nenhum chip aí asterisco quadrado sem gastar nem você abrir o seu aparelho asterisco quadrado 06 quadrado o meu vai aparecer dois números de série que é dois do chip mas no seu aí se for um só vai aparecer só um aí se liga para a operadora diz que perdeu que que é bloquear o chip e quebrou que o aparelho depois você vai na loja com o chip virgem e aquele aparelho seu ninguém vai usar demais mesmo que coloque outro chip obrigado por ver avaliar e comentar este vídeo obrigado por ver avaliar e comentar este vídeo Vamos lá.